O nome é Leonardo, eu sou técnico de enfermagem aqui pela Unicinos. A gente está disponibilizando a vacina da gripe, como a gente faz todos os anos, em parceria com a Secretaria de Saúde do município. É aberta ao público geral, como se a gente fosse um tipo de unidade de saúde também. Só que, claro, primeiramente para os grupos de risco, né? Esse ano entraram os professores, os idosos, gestantes, pessoas que tenham doenças crônicas. Mediante a comprovação de um documento que comprove que entra no grupo de risco, a pessoa é vacinada. Esse período vai do dia 18 agora, de abril, até o dia 26 de maio, a princípio. A gente recebe de 200 em 200 doses conforme a nossa necessidade. A gente recebeu essas doses ontem, na segunda-feira, e começamos a aplicar hoje. Assim que a gente estiver chegando perto do fim delas, a gente comunica à Secretaria de Saúde e eles nos reabastecem conforme a necessidade que a gente tem. O município de São Leopoldo, esse ano, recebeu 67 mil doses de vacina para tentar atingir essa meta. Pelo menos 90% desse número é para ser atingido. E a gente está dando esse auxílio para eles esse ano, de novo.